A CIDADE NO BRASIL 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 O que você conhece, querido Pia? De onde fica, aí no final do estilo, eu quero te chamar de mulher Henrique Emanuel. A Lugia do Iê Mudada, mudada A Lugia do Iê O que é que a gente dá? Seu agarante de hoje O Covecinho Seu agarante de hoje Seu agarante de hoje Seu agarante de hoje 금is Osso A Lugia do Iê Coate Nadeva Nadeva Magendo Asha Fati no salão 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 Yaua Pedai-te a single Nadeva Nadeva Semunha Semunha Súmero Semunha Semunha Simu Semunha Simunha Si múnha Semunha Desta pressão Semunha Semunha O que você tem que me fazer? Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E agora, estamos começando naquele que te explica o mundo. Agora, só ação do mundo. Não está nação do mundo. Não está nação do mundo. Sim, não está nação do mundo. Não está nação do mundo. Não está nação do mundo. A CIDADE NO BRASIL E aí, o Brasil é muito bom! A Brasil é muito bom! E aí Quando o ano com o fundo flama, o ano espontas é o A-Term. Quando a gente se vê no meu espaço, eu não vou deixar o que for o teste desse. Com o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?